Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida dando continuidade ao nosso programa de sábado falando com Wagner de Assis diretor do trabalho magnífico que é o filme Allan Kardec Wagner, analisando a biografia de Kardec você acredita que ainda haja muita coisa a se descobrir sobre ele? Acredito plenamente adoraria ter um filme de quatro horas na tela para contar adoraria poder revisitar talvez, quem sabe, na televisão enfim, o filme ele precisa concentrar muita coisa mas as escolhas que a gente fez para o filme foram escolhas dramáticas mas obviamente ficou de forma um monte daria muita coisa ainda e acho que tem muita coisa ainda a ser descoberta sobre Rivaio, sobre Gabi enfim, sobre Kardec, sobre Paris, sobre os espíritos enfim, está tudo ali para ser dito, eventualmente a continuidade talvez haja depois um próximo Kardec 2 vai saber a gente, por exemplo, poderia fazer um filme somente do momento em que ele desencarna usando a Amélie Gabrielle como protagonista a defesa que ela faz no processo dos espíritas daria um filme, certamente quando ela vai ser interrogada ela vai ser interrogada, humilhada publicamente e a derrocada do movimento espírita na França começa por motivos torpes e bobos, enfim em sua opinião, qual a característica da sua personalidade? a de Kardec ficou mais evidente? boa pergunta, não é? é porque... calma sua, me responde essa, me responde para mim essa ah, se eu pudesse como a senhora viu o filme, o que está mais evidente? o que grita mais sobre esse Kardec? um homem que buscava os porquês da vida é, eu acho que o lado questionador dele fica muito evidente, né? muito, aquele de porquê quando ele diz porquê tanta pobreza quando passava pela rua cheia de mendigos os questionamentos, né? e o questionamento dele a procura do porquê desta desigualdade no planeta talvez achei a personalidade dele já tinha vindo preparada saber questionar também é uma arte, né? e definir depois, né? exatamente, vou usar a sua resposta eu acho que o lado questionador dele é o lado que mais chama atenção estaria preparado realmente para pesquisar as mesas girantes e se a senhora for pensar, isso é um ponto de conexão absoluto com quem não o conhece porque quem não o conhece também é questionador só que não sabe onde encontrar as respostas este evento não quer encontrar a resposta não tem paciência para encontrar a resposta ou aceita ou não quer aceitar então, para mim, quando o filme joga um monte de perguntas que estão lá no livro dos espíritos para o alto e acaba não respondendo é para que o público que questiona também fale assim eu também perguntaria isso onde está a resposta? está lá no livro dos espíritos então, essa dúvida de Kardec para não aceitar a fantasia no caso da época do modernismo das mesas girantes sobre a realidade da vida de Kardec ela está realmente retratada nesse filme e você fez isso para uma divulgação numa época tão atual não é, Wagner? isso é pensado para que a gente contasse bem a história a decorrência disso é que vira divulgação a senhora consegue entender é sutil, mas é um discernimento porque a gente não partiu do pressuposto que a gente queria fazer divulgação do espiritismo estaria errado se a gente fosse fazer isso estaria a gente partiu do pressuposto que a gente queria contar a história do Kardec o que isso gera de frutos certamente estão relacionados está relacionado ao espiritismo sim mas por isso que eu digo tem muito menos de espiritismo muito mais do espírita do espírita da realidade do espírita e ao entender a realidade do espírita eventualmente você consegue entender bastante do que é o espiritismo ou seja, todo esse aspecto racional científico de bom senso todo o aparato filosófico de transformação de vida está lá na vida dele e isso seja um microcosmos do que representa obviamente que a doutrina espírita ela é muito maior nesse sentido mas a gente não queria fazer um filme sobre a doutrina espírita a gente queria fazer um filme sobre o homem que codificou a doutrina espírita mas você fez um filme dizendo a que veio o espiritismo porque realmente provavelmente essa é uma decorrência é um raciocínio que decorre de entender a história e aí bacana, faz parte faz parte exatamente porque quando às vezes se fala em espiritismo aí eu vou na casa espírita para receber um recado dos livros encarnados total, é uma caixa de correio você acredita que essa produção possibilitará que as pessoas compreendam melhor o espiritismo? espero que compreendam basicamente o Kardec e se compreenderem o Kardec em sua essência possam abrir as portas das suas percepções das suas consciências de seus interesses para o que seja o espiritismo ou seja que se perguntem também o que é Deus e que busquem a pergunta disso todos temos o direito de perguntar o que a gente quiser e eventualmente se as respostas serão satisfatórias ou não aí é uma jornada individual mas a gente quer muito que o filme seja visto por espírita e por não espírita justamente por isso porque ambos os grupos têm condições de retirar daquela história diferentes percepções e que são ricas a gente espera que sejam ricas para os interesses que eles têm ao ver a história dentro da história do espiritismo de uma maneira geral qual a importância de um filme sobre Kardec nos dias de hoje de hoje? essa é uma pergunta boa porque acho que eu prefiro pensar que dentro da história do espiritismo a gente precisa ser cada vez mais espírito em sua essência e ao ter um filme que remonta a origem de como a doutrina começa e não do conhecimento o conhecimento sempre existiu eu acho que a gente pode se fortalecer para enfrentar tempos duros de pré-regeneração tempos de transformações duras que demandam das pessoas exatamente o que existiu lá no século XIX com outras características resiliência paciência fé razão questionamento acerca das coisas do mundo e aí com outro aspecto que é o aspecto mais cristão da doutrina espírita e a gente colocou o Kardec fazendo o trabalho de caridade simples mas está lá muito bonito caridade porque a caridade você não questiona a caridade não tem como você achar se ela vale a pena ou não vale a pena a caridade ela é presente e por si e foi bacana poder mostrar que nesse casal na família Rivail isso era algo presente dar aula de graça ajudar as pessoas na rua a gente conta isso dramatizando um pouquinho mas isso faz muito parte do que é a vida no movimento espírita é houve alguma passagem da vida de Allan Kardec que lhe tenha causado dúvidas sobre seu sentimento a gente sempre ficou se questionando o que ele estava sentindo naquele momento então tem uma frase que eu gosto muito muito que é no dia 18 de abril as pessoas já pararam para se pensar o que ele estava qual era a antecedência do dia 18 de abril se ele estava nervoso se ele estava ansioso se ele estava feliz se ele estava seguro a gente não sabe então quando a Gabi chega perto para ele e diz assim pronto para a guerra e ele fala assim não eu não talvez Allan Kardec esteja isso mostra ele reconhecer que ele sabia em que ele estava entrando ele sabia o tamanho da jornada e as dificuldades que viriam para o caminho mas ele responde isso de uma maneira tão doce talvez talvez e é impressionante também aquela cena quando ele se despede e deixa o emprego as palavras dele se realmente ele não pode mudar mas não deve comportar com uma coisa que ele não concorde isso quando ele se depara com o fato de que as escolas francesas estavam deixando de ser laicas isso impacta muito alguém que era idealista idealista do ponto de vista de formar cidadãos com pensamento crítico pois é em nossa sociedade quantas vezes hoje nós vemos não estamos concordando mas para tranquilizar muitas vezes nossa consciência ou nosso bolso nós concordamos com aquilo que sabemos que não está tão certo não é Wagner é verdade então isso também foi um trecho daquela fala de Kardec que me colocou assim no lugar não concorde ou não concorda não compatue é isso mesmo fantástica aquela cena muitos vemos Kardec como um homem sério sisudo e até por não termos uma imagem dele sorrindo como vocês trabalharam isso no filme isso é o ponto chave é trazer esse homem que não é aquele homem que está no retrato da parede é o homem que viveu plenamente intensamente todas as suas emoções a brincadeira dele com o editor dele as piadinhas que eles traziam um com os outros a coisa do do savo a fé do savo a vivo que é francês saber fazer saber viver com classe então isso faz parte do do desenvolvimento do personagem isso é uma das coisas que o filme quer apresentar mais ricas assim vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida o programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União sempre as melhores publicações espíritas do país livros de todas as editoras espíritas descontos especiais para centros espíritas associações livrarias e clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 ao lado da estação C do metrô voltamos conversando com Wagner de Assis o que podemos fazer para auxiliar na divulgação desse filme agora nós perguntamos a você você nos dá esta joia como usá-la como trabalhar este filme nós espíritas porque divulgar Kardec realmente isso é uma das talvez seja uma das grandes expectativas que a gente tem que quem conhece o Kardec vai ver o filme no primeiro fim de semana porque é importantíssimo ver o filme no primeiro fim de semana é um mercado de cinema não deixa para depois do dia 16 de maio dia 19 de maio muito certamente você está sedimentando a carreira do filme então a gente fica cinco anos para fazer o filme quatro dias para descobrir o que vai acontecer com ele mas a gente tem a força da multiplicação da informação a gente tem os meios sociais a gente tem o interesse pelo tema então mobilização é a palavra certa agora nessa reta final ou seja conhece o filme comprou o ingresso já pode comprar o ingresso com antecipação compra o seu ingresso vai na sala de cinema gostou do filme convida outras pessoas faça do filme um motivo de reflexão um motivo de aprendizado um motivo de crítica um motivo de questionamento mas por que foi assim não foi assado a mensagem tal não foi direito assim foi assado eu estou esperando que isso aconteça mas normalmente porque foram escolhas feitas para o filme a gente não muda a essência de nada mas a gente adequou diversas coisas para que funcionassem para o filme fez escolhas e quem gosta tem que ajudar a gente a divulgar a melhor forma que tem é divulgue a existência do filme e as casas espíritas tem que se apaixonar também pelo tema estudar Kardec divulgar Kardec realmente isso é muito importante por exemplo São Paulo nós temos muitas casas espíritas mas também temos a proximidade de São Paulo no interior paulista que podem ser feitas caravanas trazendo as pessoas para assistir o filme absolutamente inclusive grupos podem negociar com os cinemas a compra de ingresso com desconto grupos com no mínimo 50 pessoas pagam meia entrada em qualquer cinema em qualquer horário é só entrar em contato com a produção nas redes sociais Kardec Filme tanto no Facebook quanto no Instagram entra em contato lá e que tem os endereços o e-mail para poder falar e dizer olha meu grupo tem 170 pessoas a gente quer ir no dia tal na sala tal a Sony que é a distribuidora vai entrar em contato e vai ajudar isso é muito importante nós vemos por exemplo que as pessoas tem parentes em cidades próximas a São Paulo diga eu vi o filme gostei fome em caravanas venham é importante porque o seu trabalho Wagner tem que dar frutos e dará até dentro das casas espíritas eu tenho certeza é um filme muito bem feito e que nos dá muita alegria de que a família espírita possa trabalhar junto com você agora na divulgação que assim seja estou à disposição estamos juntos que beleza estamos juntos e juntos com você também porque realmente foi um trabalho de equipe que vale a pena estarmos em contato com ela através dos conhecimentos e do trabalho futuro que virá Wagner muito obrigada eu que agradeço prazer enorme ver eu lhe conhecer novamente e estar aqui na sua casa convivendo no seu ambiente falando de Kardec meu filho mais novo que me ensinou tem que dizer hashtag Kardec vive Kardec vive ele não só vive espiritualmente por sua alma imortal mas ele vive no dia a dia do mundo espiritual ele vive na gente que o admira tanto é nesta casa que tantas vezes abrigou Chico Xavier tantas noites nós podemos dizer a vocês que Chico tinha um respeito veneração por Kardec quando ele escolheu o nome e psicografou o nome da nossa casa espírita união como é conhecida está exatamente no papel dos ensinamentos Jesus Kardec é uma união de Jesus Kardec porque Jesus Kardec é realmente o caminho e a trilha pra nós seguirmos toda a codificação dele caminho a toda a cristiandade com Jesus não é assim seja totalmente Chico lia relia e lia preciosamente Kardec ele tinha por hábito todos os dias reler alguma coisa do livro dos espíritos abria e lia logo de manhã o livro dos espíritos lia também quase sempre Emmanuel mas ele disse que a gente não deixava de ler o livro dos espíritos certa vez nós perguntamos a ele como é que se devia ler o livro dos espíritos porque muitas pessoas dizem que é muito difícil o livro dos espíritos ele diz não aqueles que tiverem mais dificuldade não comecem pela primeira parte deixem a primeira parte continue mas deve ser lido do começo até o fim depois volte outra vez começa de novo de novo depois da segunda terceira vez você pode começar pelo começo bela dica então veja isso era Chico que dizia normalmente Wagner eu acho que dentro do espiritismo ainda há muita coisa a ser feito não é? absolutamente está em construção né em construção para os novos tempos então a gente fica sempre se perguntando o que eu posso fazer melhor dentro do meu grupo espírita a transformação que começa dentro da gente enfim tem que olhar para frente Kardec é uma história do passado que nos revela muita coisa para o futuro e a gente tem que estar atento para isso conversando antes do programa eu dizia ao Wagner o espírita não gosta de poesia será a época o tempo o que nós devemos fazer para ressuscitar os poetas ou eles reencarnam ou a gente tem que encontrar os poetas que estão escondidos reencarnados e que estão com medo de recitar poesia né e eu acho que tem que dar o primeiro passo usar as redes sociais hoje talvez a gente tenha a melhor oportunidade da história de comunicabilidade de uma aldeia global podemos falar o tempo todo entre nós e talvez usar isso de uma maneira incansável incessante buscando encontrar mais pessoas que estejam sintonizadas é muito isso né a poesia ela vai sintonizar quem quem lê e gostar de poesia quem não leu não sintonizou passou adiante mas em algum momento as coisas tem que seguir adiante né o que eu não desculpa o que a gente não pode ficar é parado parado não agora uma pergunta dentro do romance espírita o romance espírita ele pode ser poético também e real agora os romances que não trazem a poesia a realidade às vezes ele continua num maresmo eu acho vale a pena para a nossa época que é tão atual na comunicação uma boa pergunta talvez a gente devesse fazer um estudo e mergulhar dentro dos códigos que se tem hoje a respeito dos romances os romances poéticos e entender o que o receptor da mensagem está ali esperando esse é um exercício muito válido Nena porque como comunicação tem um processo de dois lados às vezes a gente está errando na emissão da mensagem a culpa não é do receptor a culpa é nossa ou seja não é culpa mas a responsabilidade é nossa fazer um filme requer que a gente tente entender como aquela emissão de mensagem vai chegar do outro lado por isso que a gente às vezes se erra muito porque você está querendo fazer alguma coisa que é mais importante que a obra talvez a gente precise de humildade para tentar olhar e ver como reconstruir coisas que estão sendo perdidas ao longo do tempo talvez a gente precise de humildade para olhar e ver que são novos tempos e que precisam novas poesias e novos romances poéticos e novas prosas para que falem a respeito de seu tempo obviamente guardando e respeitando e bebendo daquela fonte reinterpretando aquilo de alguma maneira na nossa época eu fico como é que seria daqui em 2057 quando a codificação fizer 200 anos a gente está perto de 2057 e assim 200 anos da codificação provavelmente é alguma coisa que significa algum marco alguma modificação ou não mas se as pessoas não estiverem tentando e buscando compartilhar desse conhecimento profundamente eu penso que eventualmente perdeu-se também muito do aspecto científico do espiritismo eu acho que os médicos estão trazendo isso de volta mas a gente precisa dos químicos a gente precisa dos físicos dos astrofísicos voltarem a pensar do ponto de vista de que existem outras dimensões de que a gente coabita em diversas formas diferentes então talvez os espíritos que vão fazer isso estão reencarnando ou estejam para reencarnar quem sabe nós observamos que nós temos ainda muito caminho a percorrer não é exatamente não pode a gente ficar estático uma obra naturalmente ela não é dessa grandeza como foi a codificação que ela pereça em 200 anos 300 por isso que é bacana pensar na origem dela que é o Kardec e entender o quanto ela é imortal e atual e aí sim eventualmente o que você pode fazer no meu centro espírita para buscar questões que fazem parte daquele início lá vamos desenvolver uma área maior de educação vamos desenvolver uma área de pesquisa vamos conversar com médicos que sejam médicos espíritas e que estejam criando novas formas de cuidar das pessoas ou seja tem um mundão aí na frente que o importante é não ficar parado olhar para ele e dizer como eu posso contribuir para esse mundo melhor a ciência vai nos ajudar também muito e normalmente como nós sabemos que o espiritismo é ciência filosofia e religião então nós vamos estar juntos sem dúvida assim seja nós agradecemos a sua participação e nós estaremos sempre juntos conhecendo e admirando Kardec muito obrigado sim estaremos até sempre vida além da vida chega a seu fim até a próxima semana se Deus quiser a próxima semana a próxima semana Legenda Adriana Zanotto